Hoje o canal MBM Produções vai homenagear novamente a poesia de um dos maiores poetas contemporâneos do século XX na literatura brasileira. Já sabem do que estou falando? Vinícius de Moraes. Vou dividir com vocês a declamação, o soneto da espera. Não esqueça daquele convite de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative as notificações e, se possível, compartilhe os nossos conteúdos. Aguardando de amor revejo os dias da minha infância já distante, quando eu ficava como hoje, te esperando, mas sem saber, ao certo, se veria. E é bom ficar assim, quieto, lembrando ao longo de milhares de poesias e que estáis sempre e sempre renovando para me dar maiores alegrias. Dentro em pouco, entrarás ardente e rola. Como uma jovem chama precursora do fogo a se atear entre nós dois e da cama onde indime e descendente, o que erguerás com o pressentimento de uma mulher morena a vir depois.